Sejam todos bem-vindos em nosso canal Quanto Ganho os Youtubers Oficial Eu tenho o prazer de vos apresentar o canal Malu Perini É só fit, né gente? Obrigada a todos que pediram que eu viesse trazer o canal da Malu Agora vamos aqui conhecer um pouquinho do conteúdo da Malu E começar pelos vídeos mais populares do canal Por onde começo a low carb? 10 dicas simples com 1 milhão e 200 mil visualizações há 2 anos Desafio do ovo, seque a barriga, seque a barriga em 3 dias Olha aí pessoal, com 1 milhão de visualizações Café da manhã low carb, saiba o que comer com 911 mil visualizações Agora vamos passar aqui para os vídeos mais antigos do canal Como emagreci 13 quilos, mudei meu corpo 319 mil visualizações, há 2 anos ela postou este vídeo O segundo, low carb, dieta para emagrecer rápido 523 mil visualizações, o segundo, de adaptação à dieta low carb 252 mil visualizações Esse arroz, façam porque é uma maravilha Arroz de brócolos, como fazer passo a passo com 193 mil visualizações Gente, eu sou apaixonada por canais de dieta, de fitness, de tudo, de malhação Peçam porque eu faço todos, porque eu amo, 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 amo Ontem mesmo, a Jo Ontem que eu falo, porque eu não sei quando é que esse vídeo vai sair Mas hoje é dia 4 do 2 de 2019, que eu estou gravando este vídeo Mas ontem, no dia 3 do 2 de 2019 Eu assisti um vídeo do canal da Jo e suas vertentes Ela faz lá um batido Para quem quiser perder até 50 quilos Então eu colei nesse vídeo, compartilhei com as amigas E rumo a este sumo de abacaxi com gengibre E não vou falar o resto Quem quiser, corre no canal Jo e suas vertentes E procure este vídeo de abacaxi Porque vocês vão amar Então, eu vou começar aqui por me inscrever E ativar o sininho Para a gente Para eu poder já receber Tudo que seja aqui de dieta e low carb Porque eu amo Vamos aqui passar para os vídeos mais recentes do canal da nossa Maluzinha Aqui está Há um mês, foi o último vídeo que ela postou no canal Transformação Em 56 dias Resultado final do projeto 63 mil visualizações Parabéns, querida Ficou assim, impecável Com a barriga achatadinha Até o bumbuzinho Ficou ali perfeitinho Bem desenhadinho Ficou um sequinho mais perfeito E levantou mais o rabiosque Como o meu corpo está agora Materializar Materializa Com 31 mil visualizações Agora vamos ver quanto é que esse canal lindo, maravilhoso Da Malu Perini Fatura aqui no Youtube Bora lá O canal da Malu Perini Você mais fitness Tem 212 O pilotos que subiu na plataforma Tem 335 mil 373 inscritos Tem mais de 14 milhões em visualizações Nos pais do Brasil E criou o canal 16 de outubro de 2015 Ela ganhou aqui Uma medalhinha Porque ela atingiu mais de 250 mil inscritos E a classificação do canal dela É Bermenos Ela nos últimos 30 dias Teve mais de 236 mil visualizações E teve de inscritos 25 mil 263 inscritos Os ganhos estimados do canal da Malu É de 59 dólares A 945 dólares mensais E os ganhos estimados anuais É de 709 dólares A 11.300 dólares Vamos ver aqui uma média diária Quanto é que ela fatura por dia nos seus vídeos Aqui Ela tem aqui por dia de inscrito Mais de 176 inscritos Ela tem visualizações Mais de 7 mil visualizações diárias E tem um faturamento de Uma média no mínimo de 2 dólares por dia Que é muito bom Que há pessoas que ganham só centavos de dólares Agora vamos ver quanto é que a Maluzinha fatura Dentro desse valor Dessa estimativa Bora lá A cotação do dólar está 3 reais e 66 centavos Vamos fazer uma estimativa Do canalzinho da Malu Que é de 945 Perdão 945 dólares Para reais Sendo assim Ela tem uma média De 3.462 reais E 71 centavos Se você gostou do vídeo Inscreva-se em nosso canal Ative o sininho Deixe aí o seu joinha Para contribuir com o nosso trabalho E deixe aqui nos comentários Qual é o próximo YouTube Que você quer que a gente faça A divulgação do canal E não deixe de assistir Os nossos anúncios Que é muito importante Para o nosso canal Em breve terá sorteio Aguardem Beijinhos Até a próxima Tchau Tchau